Chutar com o pé Vai, chuta com o pé a bola aí Jogador que é jogador, chuta a bola com o pé Vai Chuta a bola com o pé aí, ó Meta o pé na bola Então chuta a bola com o pé Você não quer ser jogador? Não O que você quer ser, então? Polícia 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 Chuta a bola aí, Gugu Não Chuta Chuta que está acabando o vídeo, até um minuto só Olá! Pó work Foundation Ouau oua ouau 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 oui ouau 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 ou E aí